A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Martão, o Rafa ficou? Não, senhora, embarcou Só Deus sabe para onde é que vai Ele me falou que vai até São Paulo Ah, não acredito não Garanto que antes mesmo de terminar a viagem Do seu Martins Ele estará pegando uma canoa para voltar Por que você acha isso? Porque depois do beijo que a Isabel deu Não creio que ele tenha forças para fugir Minha nossa senhora Essa maluquinha beijou ele? Ô Chico Pega a canoa e traz minha filha de volta Eu pensei que a comadre de Lúdia vigiasse ela Vem que você é debaixo de tapa e traz ela de volta Calma, mulher Moça assanhada tem que ficar de cabeça Devagado, Ana Zefa Eu falei que a Isabel beijou o Rafa Mas eu queria que não me expliquei direito Não é só com os lábios que a gente beija Então tem outro jeito de beijar? Tem Os esquimals Gente que mora num lugar coberto de gelo o ano inteiro Beijam-se Esfregando o nariz da mulher que querem A Isabel não bebe num lugar gelado Que aqui é quente para danar E mesmo que fosse nariz com nariz Tinha que se encostar Não foi com o nariz que ela beijou o Rafa Foi com os olhos Luiz, então me explica que esse beijo eu ainda não aprendi Os olhos podem comer Sorrir, abençoar Tornarem-se duros de ódio Por que não podem beijar? Isabel, no momento em que o Rafa se despediu Olhou para ele com olhos molhados Suplicantes Olhos que mendigavam amor E as lágrimas descendo Mostravam a boca sequiosa de beijos Isso não é beijar? Bom, para mim é mais que isso, Luiz É o mesmo que dizer Tô aqui, me pega Ah, pois para mim é vergonha Mas não houve contato físico Deixa de falar de físico Que nós é ignorante Os corpos não se tocaram Nem as mãos Não fica aí Mangando eu não, peste Que eu estar sento com a vassoura na cabeça Primeiro assusta a gente E depois se adverte Tu enche, hein, Luiz É a vez que eu deixei a senhora nervosa, dona Zé Desculpe Mas logo não estarei mais aqui para aborrecer Nem a senhora, nem o seu Chico Eu vou lá para o bojo da mata Isso é ingratidão Querer fugir da gente Quer que eu fique? Bom, não é isso não, menino Não me atrapalha mais Do que eu já tô, gente Eu só queria dizer Que podia erguer o teu tapirinho mais perto Adonde a gente pudesse te ver A Isabel também iria me ver E não é isso que todos queremos evitar? Ah, bom Se ao menos tu gostasse dela Deixa eu dizer bobagem, homem Tu tá caducando Eu gosto de Isabel Como gosta da senhora De Zona de Lourdes Do Pedro Do seu Chico Tenho um pouco mais de ternura Porque amo a beleza E Isabel é linda Luiz, tu viajou por meio mundo Deve ter visto muita mulher bonita E vi, seu Chico Encontrei mulheres bonitas Fixei aquela beleza em telas Como que arriscou da Isabel com carvão? E também em cores Tinta óleo Mas como é que tu fazia? Ia pras ruas? Ficava espiando? E riscando? Não, seu Chico Tinha modelos profissionais Mulheres que ganhavam dinheiro Daí eu ficar de pé Sentada ou deitada Durante algumas horas Enquanto... Me respeite, moço Me respeite Eu apenas desenhava Ou riscava Como a senhora diz A figura Depois dava o colorido Vida E onde tu fazia isso? No ateliê Um quarto Geralmente pobre Onde tinha tudo que precisava E elas iam sozinhas Para o teu quarto? Claro que sim Era o trabalho delas Eu sei Como são esses trabalhos Vergonheira E tu pagava só para ver? Sim Mas ganhava com isso Ganhava de que jeito? Vendia os quadros E ela deixava Que o retrato dela Andasse em casa alheia E por que não? Veja, dona Zefa A senhora tem este quadrinho Na parede, não tem? Estava numa foinha Que eu vi no barracão Da comadre E aí ela me deu O Chico põe no quadro E quando pode passar Para o que? Para desobrigo Vai benzer Pois essa É uma estampa Que reproduz um quadro De um grande pintor italiano Rafael E como foi que Pôde imaginar a viz? Lembra-se do dia Em que encontrei Aquela raiz que lembrava A figura de uma mulher Com um manto? Eu olhei E senti a imagem ali E não me diga que Esse tarde Rafael Pagou uma mulher E copiou E ela para fazer a santa É, ele Porque olha aqui Eu estou desconfiado Você é retado de uma mulher Eu pincho fora E o padre não precisa benzer Me fala a verdade Luiz Existiu uma mulher Com esse rosto? Mas Zefa Não existiu Vamos imaginar Que o pintor Viu Nossa Senhora em sonhos Podia ter mesmo Ter aparecido para ele Não é mesmo? Se tudo que criamos No pensamento Tem vida Eu só quero saber É se é a viz ou não é? É dona Zefa A senhora tem fé Nessa estampa E monta E reza diariamente Diante do quadro As suas orações Já benzeram A sua fé Já santificou a estampa A Virgem Maria É mãe de Cristo É mãe de todos nós E tu não reza Luiz Eu acho que reza sim Zefa Pois que ele tinha um crucifixo No cordão de ouro Que te deu Eu rezava Era uma crença vaga De criança Mas mesmo assim Me consolava Depois que minha mulher Me deixou Que o ódio Entrou em meu coração Como podia rezar Depois disso? Ah pois Agora é um bom momento Para tu voltar a rezar Tem joelha Chico E tu também doí Tu tá com os olhos moiados moço Que foi? Sabe o que é seu Chico? Eu estou me sentindo pequenino Na minha fé ingênua E pura de criança Existiam duas Marias A Ave Maria Com o menino no colo Que era bonita Como minha mãe da terra E a outra A Santa Maria Sofrida Com lágrimas Nos olhos Como a minha vozinha Hoje eu vejo As duas Marias Fundindo-se Em uma só Estão nesse rosto Caboclo Da minha mãe Zéfa Reze meu filho Reze comigo Mãe do céu Dai paz Ao meu coração Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita a sua Estamos apresentando Porunga Porunga Versado E coragem Chegamos ontem à noite Eu que pensei que a gente fosse sair logo É, o comandante me falou Que hoje deve chegar por avião A peça que mandou pedir em Manaus E a gente vai ficar aqui muito tempo Não, não Tem outro gaiola descendo o rio E quando chegar aqui Os passageiros que não quiser esperar Mudam para o outro barco E prosseguem a viagem E vamos fazer isso? Se não temos outro recurso Peraí esse menino Mas vai passar o mastro do circo De um barco pro outro A lona As tábuas da bancada A tralha toda Não vai ser um trabalhão da gota Ué, mas a gente tem aí O pessoal do circo Pra fazer isso, né? Ah sim Eu não sei se teremos não, Pancho É, e eu não vou receber Ou melhor Não vou pagar nada Do que eu tô devendo a eles não, viu? Eu não vou pagar E mesmo que você Tivesse disposto a pagar Com que dinheiro você ia fazer isso? A gente tá duro É, mas que droga também Todos acham que o dono do circo É um homem rico, milionário Ah, eu tô nas mesmas condições deles Quando a gente pode dar espetáculos E que entra um dinheirinho Eu reparto com eles Passo fome com eles também Eles cansaram de passar fome, Pancho Quando o outro barco chegar Passam pra ele E o material do circo Que ficar lá no porão Eles não irão carregar, não Ah, eu vou dizer uma coisa E não vão mesmo, não Que eu já escutei Muitos falando Que tão cansados De ser burro de carro Dilurde, será que o Rafa Já chegou em Manaus? Ué, quem é que pode saber, Isabel? Viajando de favor Pagando pouco Faz três dias que ele partiu É bem capaz De não ter passado de pau e ni E isso é bom, não sabe? Assim ele vai vendo como a vida é difícil E é bem capaz de voltar É, Beto Mas o Rafa partiu decidido Ele é teimoso Eu não creio que volte, não E se ele voltar? O que é que tem? Será que ele fica aqui Ou vai voltar pro armazém do tio em Rio Brão? Com isso ele é que deverá decidir, não sabe? Mas se ele quiser ficar, seu Beto O senhor arruma lugar pra ele? E por que não? Esse seringal é muito grande E mais uma faca será bem recebida Tu estás com falta de seringueiros, Beto? Oh, não posso me queixar Quando eu vim trabalhar aqui Teu pai tinha cinquenta homens cortando seringa Mas a produção era pouca Seis toneladas Agora eu tô com cem facas No primeiro ano que eu tomei conta do barracão Ainda não era muito No ano seguinte fiz trinta toneladas E agora eu pretendo fazer muito mais Que venham mais seringueiros Estás ouvindo, Isabel? Se o Rafa voltar, trate de prendê-lo aqui Erga um tapirinho Se ele voltar E daí, Pancho? O que o comandante te falou? É, ele disse que não pode desviar seu pessoal dos consertos Que o gaiola precisa, né? Não é só a troca de peças, não O comandante falou que a gente é que tem que resolver esse problema Mas isso vai demorar muito Ele falou em seis dias Olha, mas eu acho que a gente pode contar uns dez É, mas parado e sem dinheiro Eu já até pensei em me oferecer pra ajudar nos consertos que o barco precisa Se ele pagar, né? Mas e os outros artistas não vão querer? Pois vão ter que decidir Ai, acho que todos, ou quase todos vão passar para o gaiola que deve chegar amanhã Opa, minha gente! Eu tô chegando, cheguei! Olha! Opa! Eu tenho uma boa novidade É, conta Tomara que seja muito boa Porque as que eu tenho são péssimas Eu desembarquei e estive dando umas voltinhas pela cidade Será que encontrou um ricaço que se embeisou por você? Ô gente, ô gente, que negócio esse assanhamento é esse? Deixe de caçoar, Esté Pois bem, entrei num bar pra beber um guaraná Tu sabe que eu faço camaradagem com facilidade, né? Eu sei, claro E logo chegou um cara puxando assim uma prosa Aquelas conversinhas dele fiadas, tá aí, coisa Aí eu contei que trabalhava num circo Vamos esse menino pra quê? Olha, juntou logo gente assim E queriam saber se a gente ia ficar aqui, armar o circo Olha, Ponte, tá aí uma ótima ideia Não, não Se a gente desembarcar, a gente vai perder as passagens, sabe? E se a gente não fizer dinheiro, nós estamos fritos Ah, que bobagem Eu tinha levado aquele cartaz com o retrato da Esté Andando na bola Vês, menino? Ficaram tudo entusiasmados É Pudera, vendo um par de pernas Ah, eu acho que a gente pode dar alguns espetáculos Enquanto esperamos que o barco fique pronto Você tá maluca, Esté? Se o pessoal não quer carregar o material de um barco pro outro, você imagina? Mas eu não tô pensando nisso Poderíamos armar uma pequena tenda Um local pra umas cinquenta pessoas Ah, e o que a gente ia apresentar? Oh, gente, muito simples A Esté andando na bola vai ser o maior sucesso É Não é? Ainda tem o mágico Ah, mas esse mágico é fraco Ah, porque trabalha sozinho, né? Mas se arranjar um ajudante, né? Uma ajudante? Quem poderia ser ajudante? Eu, a quinta pessoa E você sabe fazer mágico? Oh, gente, precisa saber Ah, pra segurar a capa e a cartola dele Oh, gente É, mas sem os mastros Como eu vou poder armar o trapézio, hein? Ah, mas não apresentas o trapézio Ainda tens a barra fixa Ah, a barra é um número muito fraco Muito fraco Mas a gente tem um meio quilo, né? Ah, pois é Mas o companheiro dele tá com dor de dente E tá com o rosto todo inchado É, e temos o pitomba com o violão É, se ele quiser ficar, né? Ah, eu acho que com a oportunidade de trabalhar A ganhar alguma grana E eles vão ficar É, agora eu já tô me animando, sabe? Eu vou falar com a turma E depois com o comandante Isso é alguma barraca Pra festa de igreja? Nóis tá no largo da igreja Mas isso aqui é um circo Eu tô procurando trabalho Bom, trabalho, isso é que não falta, né? Ei, ô Pacho! Ô Pacho, esse menino! Olha aí, vai um cara querendo trabalhar! Obrigado, dona! De nada, tá pensando o quê? Trabalho tu encontra aqui. O que tu não vai achar é dinheiro, anda! A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu